Esse é pra balançar Ela é uma ponte luminosa A natureza nunca fez coisa igual É o fruto do amor tão bonito Lá, 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 botou uma semente Se fez a canção Lá, 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 onde eu vou Acabando comigo Lá, 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 se não Em meus braços dentro do coração Do coração Do coração Do coração O nome dela é Priscila Que vem do Evanil Marfil O nome dela é Priscila Que vem da Rosinha e Jasmina O nome dela é Priscila Que vem do Evanil Marfil O nome dela é Priscila Que vem da Rosinha e Jasmina Lá, 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 é o fruto do amor tão bonito Lá, 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 pra ter uma semente Se fez a canção Lá, 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 onde eu vou Acabando comigo Lá, 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 se não Em meus braços dentro do coração Do coração Do coração O nome dela é Priscila Que vem do Evanil Marfil O nome dela é Priscila Que vem da Rosinha e Jasmina Quero mais amigo teu O nome dela é Priscila Que vem do Evanil Marfil O nome dela é Priscila Que vem da Rosinha e Jasmina Carinhosa, meio de frio Carinhosa, meio de frio Carinhosa, meio de frio Que vem do Evanil Marfil O nome dela é Priscila Que vem da Rosinha e Jasmina Carinhosa, meio de frio O nome dela é Priscila Que vem do Evanil Marfil O nome dela é Priscila Que vem da Rosinha e Jasmina Que vem da Rosinha e Jasmina O nome dela é Priscila Que vem da Rosinha e Jasmina Que vem da Rosinha e Jasmina Que vem da Rosinha e Jasmina Too B e Triscila